A dica da Proverde são as palmeiras de grande porte. Aqui nós temos exemplares de palmeiras neodípsis, mais conhecidas como triangulares. Essas lindas palmeiras, elas chamam a atenção principalmente pela coloração das suas folhas, que são diferentes das demais, e também o seu formato. Como a Proverde conta com um grande campo de produção de vários portes, tamanhos e idades, a gente consegue levar ela exatamente assim para a sua casa. Para a composição dessas palmeiras lindas, também utilizamos folhagens de diversos tamanhos, como a helicônia e o guainbé. A Proverde conta com um grande campo de produção, uma vasta gama de espécies. Fazemos desde o projeto até a sua execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.